mais do que vocês já tinham de memória em campo. E no campo contra o Curitiba, me pareceu um Flamengo mais à moda 2019 do que nos outros dois jogos. Você não vai me dizer o que vocês conversaram, mas, assim, eu estou muito errado em pensar assim, não. Primeiro, é Natália, o nome dela, né? É Nádia. Nádia, desculpa, Nádia. Em nenhum momento que, desculpa, faltar o respeito, né? Não, claro, claro, ficou claro isso. Ah, tá. Até quando eu acho, assim, que é muito difícil, não só porque foi uma reunião fechada e vários jogadores conversaram, e o treinador também conversou, por respeito aos códigos do vestiário, mas também pra não passar informações do nosso time pros adversários. Eu sou o primeiro que não quero que saiba o que os meus adversários saibam, o que a gente está fazendo. Então, a única coisa que eu posso te falar, Né, Eric, é que é o contrário do que você falou. O treinador, a gente... A única coisa que eu vou te falar é essa, que a gente expôs ao treinador, de uma certa forma, que ele pode fazer o que ele quiser, que nós vamos comprar a ideia dele. Que ele pode, se ele quiser botar três zagueiros, se ele quiser botar quatro, cinco, dois e um, ou seis, três, um a tática, a gente vai comprar a ideia dele. Que ele pode ficar tranquilo, que aqui todo mundo vai correr pra ele. Que esse grupo aqui é um grupo de homens, e não vai ter ninguém fazendo coisas, cada um por sua conta. Então, a única coisa que eu vou te falar, isso, tática, não vou falar, não é nem por expor, mas é mesmo porque também não quero passar informações pros nossos adversários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.